Saiu agora! Cabuloso avança para contar com mais um reforço para a temporada. Veja essa! Fala torcedor do Cruzeiro! Se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece com a Raposa! As negociações envolvendo o atacante Thiago vão ultrapassar os 8 milhões de reais de ganhos para o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno. O atacante, nesta segunda, teve venda oficializada ao Clube Bruges, da Bélgica, pelo Ludogores, Bulgária, que foi a porta de entrada do jogador de 21 anos na Europa. A negociação gira em torno dos 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. O atacante assinou o contrato por quatro temporadas no Bruges. O Cruzeiro, que recentemente negociou os direitos restantes do atacante, terá direito ao mecanismo de solidariedade. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! A negociação para Iturbe jogar no Cruzeiro está avançando. Após acordo com o tempo de contrato, que será até o final de 2024, agora, as partes tiveram um acerto financeiro em relação ao salário do jogador. A questão agora é acertar o valor de luvas que o atacante vai receber. Estão debatendo algo entre 200 mil dólares até 300 mil dólares de bônus. Em média, mais um milhão de reais nesta bonificação. Como esse valor deverá ser dividido ao longo do período que ele ficará aqui, estamos falando de um jogador que vai custar algo na casa dos seus 400 mil reais mensais. Então, dá pra dizer que Iturbe já tem salário e tempo de contrato fechado. Basta apenas um acerto das luvas para a negociação fechar. E aí, torcedor! O que acha da contratação de Iturbe? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.